O vídeo de hoje é o que? Ensinando a vocês, mostrando pra vocês, na verdade, como que eu faço pra juntar dinheiro, pra viajar, uma coisa assim que vocês me perguntam bastante, como que eu tô sempre viajando, passeando, fazendo tudo. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês 5 coisas que eu cortei do meu orçamento que me ajudam a economizar dinheiro. A primeira coisa delas que eu cortei foi TV por assinatura, que é uma coisa assim que eu já não tava usando muito mais. Eu usava pra ver futebol e mesmo assim eu tinha que pagar além da conta da TV por assinatura, então eu fico mesmo com o Netflix e tal, tem internet, a gente vê tudo pela internet. Segunda coisa que eu cortei foi tarifas bancárias, então não pago mais TED, essas coisas. Eu criei uma conta digital que eu não pago nada por isso e eu vou falar pra vocês mais sobre essa conta digital em outro vídeo. Você pode fazer transferência pra outros bancos e não me cobra nada por isso. Então eu posso fazer quantas transferências eu quiser, tirar quantos de estratos, quantos altos eu quiser, que eu não vou ter cobrança a mais. Outra coisa que eu cancelei também, uma coisa que eu mostrava muito pra vocês aqui no canal, que era as caixinhas por assinatura. Também cortei isso. Eu cheguei à conclusão que era um valor assim, que eu gastava e na verdade eu não tava precisando das coisas e muitas das coisas eu não usava, então acabava sendo um dinheiro jogado fora. A quarta coisa que eu cortei foi cartão de crédito. Não uso mais cartão de crédito, inclusive por causa da unidade, que é bem carinha, então cortei cartão de crédito também. E a quinta e última coisa que eu cortei foi o quê? A assinatura de revista, né gente? Afinal de contas, praticamente quase ninguém nem revista. E hoje em dia, tipo, editorial de moda, essas coisas tudo, a gente acha no Instagram, acha na internet. Então foi mais uma coisa assim que eu cortei. Então foi essas cinco coisas que eu cortei e que me ajudam a economizar dinheiro. Semana que vem vai ter um vídeo falando como que eu faço pra investir meu dinheiro, onde que eu invisto meu dinheiro, né? E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que você gostou desse tipo de vídeo sobre o meu investimento, como que eu faço pra juntar dinheiro pra viagem dessas coisas. Fala aí se você gostou, se você não gostou, o que vocês querem saber. É isso. Beijo, meus amores. Fiquei com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau.